E aí galera, beleza? Bem pessoal, dessa vez eu resolvi fazer um speed drawing narrado. Na verdade esse vídeo não é um speed drawing. Pessoal, tem até um certo tempo que eu não venho fazendo aqui vídeos aqui pro canal, é porque realmente eu não tô tendo muito tempo e eu resolvi tá postando esse vídeo de agora. Eu não pretendia tá postando ele, mas eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, esse aí é um desenho de um personagem que eu criei. É um personagem que eu criei, é um dos personagens porque eu tô desenvolvendo uma história, eu quero fazer um mangá. E resolvi colorir esse personagem no aplicativo no celular, no Ibis Paint X. É um aplicativo que na minha opinião é muito bom pra estar desenhando, tanto pra desenhar quanto pra colorir. Eu fiz o esboço desse desenho aí numa folha normal, num desenho numa folha normal. Fiz o esboço, tirei a foto, passei pro aplicativo e comecei a colorir ele aí pessoal. Eu resolvi postar ele pra mostrar pra vocês como é que eu faço desenhos digitais assim, eu colorindo eles. Eu pretendo fazer um vídeo de um desenho do zero, começando a fazer o esboço e tudo nesse aplicativo. Mas é uma coisa que eu vou fazer mais pra frente. É claro que eu ainda vou continuar postando vídeo no canal, só que não com tanta frequência como eu postava antigamente. Mas é assim que der pra mim tá postando pessoal. Mas no mais eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no meu canal se vocês não forem inscritos. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem vídeos novos que eu vou lançar aqui no canal, que eu postar aqui no canal. Comenta aí, compartilha com seus amigos, galera, que isso é muito importante pra mim. Valeu! Tchau! 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 Tchau Tchau